Um homem foi atropelado por um caminhão hoje à tarde na BR-369, na altura do Jardim do Sol, na Zona Oeste da cidade de Londrina. Essa não teria sido a primeira vez que a vítima foi atropelada no mesmo local. O homem estava caído à beira da pista na BR-369, no semáforo da Avenida do Sol, na Zona Oeste de Londrina. O movimento de veículos na rodovia no momento do atropelamento era grande. O corpo de bombeiros teve que interditar uma das pistas. Deitado no asfalto quente, com fortes dores pelo corpo, ele foi socorrido e encaminhado para o interior da ambulância do SEAT. E essa não teria sido a primeira vez que esse homem foi atropelado no cruzamento da BR-369 com a Avenida do Sol. Da última vez, ele ficou internado diversos meses. Agora, segundo o sargento do corpo de bombeiros, os ferimentos são considerados leves. É comum ter tanto atropelamento quanto outros tipos de acidente nesse cruzamento. Então, a gente já vem esperando uma situação mais grave. Mas, para a sorte desse senhor que foi atropelado, aparentemente o veículo não atingiu ele em cheio, pegou o meio de lado. O homem não identificado foi levado para o hospital da Zona Norte. E o caminhão que teria atropelado não estava no local. Pelo que relataram, o caminhão nem percebeu que tinha atingido esse senhor e foi embora. Ou seja, a situação dele não chega a ser grave? Não, não chega a ser grave. Ele parece ter lesões apenas em membros inferiores. Aparentemente nenhuma fratura, mas ele vai ser melhor avaliado agora na ambulância e posteriormente no hospital.